Carioca da Gema Brasileira e sonhador Imperador, Imperador Adriano Guerreiro para o de goleador Imperador, Imperador Carioca da Gema Brasileira e sonhador Imperador, Imperador Adriano Guerreiro para o de goleador Imperador, Imperador Corinthians, Flamengo e Tricolor Seleção Brasileira representou Em cima da Argentina é mais gostoso No final do jogo, gol Pro nosso povo Polêmicas que nada aqui é brasileiro Não desisto nunca, sou guerreiro Nascido na favela, Rio de Janeiro Vila Cruzeiro, foi meu exemplo Desde Fiquemos sonhei com futebol Mas o mundo da bola, a disputa era total Graças a Deus consegui passar no treino Com muita luta E desejo, Dona Rosilda Devo tudo a você, minha mãe Sempre te amarei Salve família, razão da minha vida Lembro do meu pai Imperador, Imperador Imperador, Imperador